Música Então a gente pode dizer que o Centro de Formação Olímpica fica como legado para o futuro do esporte, não só do Ceará, como do Nordeste Música Ele está contemplado em uma área de 85 mil metros quadrados de terreno e a gente basicamente tem disponível aqui no terreno 26 modalidades olímpicas Música A ideia desde o começo era de concentrar o atleta em um só lugar então aqui ele vai ter um alojamento, ele tem todo um apoio médico ele tem área de estudo para aperfeiçoamento das disciplinas dele ele vai ter toda a parte de refeitório com cozinha industrial completa Música Tem uma parte do complexo que serve exatamente para trabalhar a formação quer dizer, aquele atleta que ainda não é atleta realmente então o Centro Olímpico ele está nascendo olhando lá para frente Música 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 Música